Fala, fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo. Bola em Jogo desta semana, que eu tô sozinho aqui no estúdio. Meu amigo Fábio Novaes não tá comigo, mas não tem problema. Vamos falar de muito futebol que aconteceu no fim de semana. E claro, começando por Brasil e Paraguai. O Brasil que desencantou aí, venceu por 4x1 os gols do jogo. Começou aí com o gol do Vinícius Júnior, pra mim o melhor do mundo. Ele que fez dois nesse jogo. O Brasil jogou muito bem. Botou pra fora aí toda a zica que tava presente nesses últimos jogos. E aí outro golaço aí, o Rodrigo cortou, Savio empurrou pro gol. E o Brasil que mostrou um bom futebol, vem jogando bem. E aí o terceiro gol do Brasil, de novo de Vinícius Júnior, aproveitou a sobra aí e botou pro gol. Lembrando que o Paquetá perdeu o primeiro pênalti e fechou o jogo com mais um gol de pênalti aí no finalzinho, aos 47. O Paraguai que conseguiu aí, fazer o 3x1. O Alisson não conseguiu pegar essa bola. E no segundo pênalti da partida, o Paquetá fez o gol e conseguiu sacramentar aí a vitória. Tirou a zica ali e fez a dancinha do Paquetá. 4x1 pro Brasil. Brasil que volta a jogar agora, nessa terça-feira, contra a Colômbia. O próximo jogo aí, ó, 10 horas da noite, pelo Grupo D. Pra definir aí se vai ficar em primeiro ou em segundo do grupo. Lembrando que se ficar em segundo do grupo, tem risco de já pegar logo o Uruguai aí uma pedreira. Na sequência da competição, quartas de final da Copa América. Porque a Copa América não tem oitava, já vai direto pra quartas, beleza? Vamos pular agora e já vamos falar de CSA, ritmo acelerado, coletiva do Gustavinho. Vamos ouvir aí. Claro que a nossa chegada deu uma mudada no time, isso deu pra todos verem. Acho que a nossa energia de quem chegou agora, a nossa disposição pra fazer acontecer, tem fazido total diferença. E, graças a Deus, os resultados estão vindo. A gente tá fazendo boas partidas e a meta é essa, continuar sempre evoluindo pra realmente sair dessa situação nossa. A gente tá trabalhando muito, essa semana a gente tem estudado adversário. A gente tá bem preparado pra enfrentar o Figueirense aqui na nossa casa, contando com o apoio da nossa torcida. E a gente vai em busca da vitória. É só a vitória que importa pra gente agora, nesse momento. E a gente vai sair vencedores, sim, se Deus quiser. Então é isso. A energia dos novos jogadores mudou o ambiente. O CSA está preparado e pronto para enfrentar o Figueirense agora, quarta-feira, no estádio Rei Pelé. CSA que vem da primeira vitória da competição. Tá aí o jogo, oito e meia da noite, três de julho, no estádio Rei Pelé. E agora busca a primeira vitória dentro de casa, na competição. Ganhou fora de casa o Confiança. Agora quer a vitória dentro de casa com o seu torcedor, que promete, quem sabe, lotar o Rei Pelé. Torcida tá fazendo campanha, tem movimentação nas redes sociais pra lotar. Mais de 10 mil torcedores são esperados lá no Rei Pelé. Então é isso. Boa sorte ao CSA que consiga vencer o Figueirense. E vencendo o Figueirense, já vai pra fora da zona de rebaixamento e já vai pra meio de tabela por conta dos resultados. Então com isso o CSA já vai pra meio de tabela e já começa a olhar ali pro G8. Pra quem sabe, ali nos últimos minutos, conseguir uma classificação para a próxima fase da Série C e continuar sonhando com acesso à Série B. Vamos falar agora de CRB, que tem um próximo jogo aí contra o Brusque. CRB que pega o Brusque aí segunda-feira, hoje, nove horas da noite. CRB que também não vem tão bem na competição, mas tem que engrenar aí os grandes resultados pra ir buscar o G4, que é o objetivo do torcedor regate na pós-final da Copa do Nordeste. Lembrando que o CRB ainda tem Copa do Brasil também pra disputar. Boa sorte aí pro CRB que consiga vencer e sair com um bom resultado contra o Brusque. Favorito, claro, é o CRB. Vamos agora falar de Série D. Próximo jogo aí da Série D, o CSA e a Asa, que estão no G4 da competição, estão buscando classificação. O CSA pega lá em Palmeiras dos Índios, a Juaza Eressi, que vem aí com um bom time. E o Asa pega a Jacuipense na quarta-feira. Um é quarta, o outro é quinta. O CSA é quarta-feira, 3 de julho. E quinta-feira, 4 de julho, Jacuipense e Asa. Não difícil de falar, rapaz. Vamos agora pros resultados da Série B. Bota na tela aí, Fábio. Olha aí, o Coritiba empatou com o Vila Nova. O Botafogo de São Paulo empatou com o Sport. O Ceará venceu de 4x2, rapaz. O Ituano. O Havaí empatou. Muito empate nessa rodada, viu? Muito 1x1. Pode ver aí, 4 jogos em 1x1. 5, na verdade, com a outra página. O Havaí ficou no empate com o Amazonas. E o Pai Sandu ficou no empate com o Operário. O Guarani ficou no empate também com a Ponte Preta. E hoje, 7 horas da noite, temos Santos e Chapecoense, CRB e Brusque. Como a gente falou anteriormente, 9 horas da noite. E amanhã, fecha a rodada com o Goiás e América Mineiro. E Novo Horizontino e Mirassol. Rapaz, meu palpite aí pra Santos, Chapecoense, CRB e Brusque é 1x1. Agora aí, a classificação da Série B. Temos aí, ó, o G4 terminando com o Vila Nova aí com 21 pontos. E lá o CRB na zona de rebaixamento com 12 pontos. Claro, com alguns jogos a menos. Então, o CRB vence hoje, já fica aí fora da zona. Mas tem que engrenar resultados positivos pra buscar lá em cima na tabela, que é o verdadeiro lugar do CRB. Não aí perto da zona de rebaixamento. Vamos agora pra gols. Teve Série A, teve rodada da Série A, gols da Série A na sua tela. O Vasco. É isso aí, o Vasco ficou no empate com o Botafogo aí em 1x1. O Botafogo começou na frente e o Vasco conseguiu um empate. O Cuiabá, rapaz, quanto 1x1 nessa rodada aí na Série A e B, viu? Cuiabá ficou também no empate com o Redivo Bragantino. Gols aí de Dereck. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense também 1x1. Atlético Goianiense saiu na frente aí com o gol de Luiz Fernando. E o Paulinho conseguiu um empate para o Atlético Mineiro. Rapaz, parecia impedir desse gol, mas foi validado, né? O Grêmio conseguiu desencantar, venceu o Fluminense e empurrou o time e tricolou ainda mais pra zona do rebaixamento. São Paulo que conseguiu um grande resultado aí com o Bahia. Conseguiu vencer de 3x1. Gols de Caleri, Ferreirinha e Luciano. Abriu 2x0 aí. Golaço, viu, rapaz? Poxa. O Bahia que conseguiu aí diminuir com o Gilberto. Golaço do Bahia também. O Bahia que quando chega no ataque chega muito bem. E no finalzinho ali do segundo tempo, aos 20 minutos, o Luciano conseguiu fazer o gol. Que sacramentou a vitória de São Paulo 3x1 para o São Paulo. Fortaleza que depois que voltou a vencer e está voltando a jogar bem. Luchero marcando muitos gols. Luchero aí que fez o primeiro gol. Pikachu fez o segundo gol. E o Juventude chegou perto ali de fazer o 2x1. E conseguiu com o Everton. Aos 30 minutos ali do segundo tempo. Diminuiu o placar, mas não conseguiu empatar. O Atlético Paranaense que depois da saída de Cuca conseguiu vencer o Vitória. Que vinha de 3 resultados positivos aí. Julimar fez o gol. E o Flamengo, atual líder do campeonato, Pedro, fez o primeiro gol. Aí o Cruzeiro empata com o Matheus Pereira. Olha o golaço do Matheus Pereira. Viu ali? Achou espaço. E no segundo tempo, o Fabrício Bruno, de cabeça. Faz o 2x1 para o Flamengo. E sacramenta a vitória do Clube Rubro Negro. Criciúma Internacional, mais 1x1 na rodada. Começa aí com o gol do Inter. E o Criciúma empata com o Claudinho. Olha o gol de empate do Claudinho aí. Lá na casa do Criciúma. Bom resultado para o Inter, querendo ou não. Pessoal, então é isso. Classificação da Série A na tela agora para vocês. Lembrando que hoje ainda tem o jogo do Palmeiras. E o Palmeiras pode encostar no Flamengo, tá? Olha aí o Flamengo primeiro com 27 pontos. O Botafogo em segundo com 24 pontos. O Bahia em terceiro com 24 pontos. E aí vem o Palmeiras em quarto com 23 pontos. Que se vencer hoje no Clássico Paulista, no Derby Paulista contra o Corinthians, que é o favorito, é o Palmeiras. Vai a 26 pontos e fica apenas um ponto do primeiro colocado. Finalizando aí o G4, Palmeiras. E aí finalizando o G6, Atlético Paranaense e São Paulo. Lá na zona de rebaixamento, o Vasco saiu da zona. Temos Atlético Goianiense, Grêmio, Corinthians em último lugar com 6 pontos. O Fluminense. Rapaz, o negócio tá grande aí. Tá grande esse G4, esse Z4 aí, viu? Tá recheado. Se entra o Vasco aí, fica maior ainda. Imagina uma Série B com o Vasco, Grêmio, Corinthians e Fluminense. Seria uma Série A ali, meio velada. Então é isso. Vale lembrar que aí os próximos jogos ainda faltam. O jogo do Palmeiras. E Corinthians nessa rodada. Mas vamos para os próximos jogos aí. Na Arena Pantanal, Cuiabá e Botafogo. Vasco e Fortaleza. Criciúma e Cruzeiro, quarta-feira. Todos esses jogos são quarta-feira, tá? Quarta, nove e meia da noite. Horário nobre. Clássico Nacional. Atlético Mineiro e Flamengo. Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense também na quarta-feira. Nove e meia. E finalizando na quarta, Atlético Paranaense e São Paulo. Quinta-feira temos Grêmio e Palmeiras. Palmeiras que joga segunda contra o Corinthians. E já viaja para Porto Alegre enfrentar o Grêmio. Eu acho que vai ser no centenário o jogo. Lá na casa de apostas, Fonte Nova. Bahia e Juventude. Quinta, sete horas da noite. E no Maracanã. Duelo bom aí, viu? Fluminense e Internacional. Fluminense querendo uma vitória para sair aí dessa Inhaca e buscar sair do Z4. E o Inter precisando da vitória para se manter bem no Campeonato Brasileiro. E finalizando a rodada quinta, oito horas. Coríntias e Vitória. Vamos agora respirar um pouquinho e vamos para a Eurocopa que está pegando fogo. Jogos das oitavas de final já tivemos aí. Suíça eliminando a Itália. Foi Zebra. A Itália que é a atual campeã da Eurocopa. A Alemanha que joga em casa. Eliminando a Dinamarca. Dinamarca, num grande jogo. Dinamarca jogou muito bem. O 2x0 aí não foi tão merecido. Eu botaria 1x0 para a Alemanha. Porque a Dinamarca deu muito trabalho. Ontem tivemos Inglaterra 2, Eslováquia 1. Com um gol de empate nos acréscimos do segundo tempo da Inglaterra. Um golaço de bicicleta do Bellingham. Que empatou nos acréscimos do segundo tempo. E na prorrogação o Harry Kane fez o 2x1. Eslováquia merecia sair classificada desse jogo. Mas pesou a camisa e passou a Inglaterra. A Espanha que não teve dificuldades. Saiu perdendo da Geórgia. Mas logo empatou. Virou. Fez o 3x1. Fez o 4x1. Com um show de Amal. De Nick Williams. Fizeram dancinha do Neymar. Após o gol. E é isso. Hoje também tem oitavas de final muito grande. França e Bélgica. Grande jogo. Agora 1h da tarde. E Portugal e Eslovênia. Portugal e Cristiano Ronaldo. Joga hoje 4h da tarde. Nas oitavas amanhã. Para finalizar os jogos de oitavas de final. Romênia e Holândia. Holanda. Holândia. Romênia e Holanda. E Áustria e Turquia. Então foi isso. Programa rápido. Sem meu amigo Fábio Novaes. E obrigado para você que ficou até aqui. Voltamos sexta-feira com todos os esotados da semana. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Legenda por Sônia Ruberti